Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Quero deixar uma mensagem para o teu coração. Quero desejar uma noite abençoada a cada um de vocês. Que Deus possa trazer alívio, trazer paz, paz de espírito para o teu coração, para a tua alma. Quero deixar uma breve palavra, se encontrando no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, amém? E diz assim a palavra de Deus, lá em Mateus 6, 25 Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Versículo 26, 27 diz assim Olhai para as aves do céu Que nem semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvodo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Versículo 31 e 32 diz assim Não andeis, pois, inquietos, dizendo Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. E Jesus finaliza com versículo 33 e 34, nos dando a direção certa. Diz assim Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra vem nos ensinando acerca de que nós não devemos andar ansiosos, preocupados com o que vamos beber, vamos comer, ou com o que vamos nos vestir. A Bíblia diz que nós somos muito mais valiosos do que os pardais. O Senhor os alimenta, o Senhor os veste. É como os lírios do campo. Louvado seja Deus. E muitas das vezes não dormimos por conta das preocupações. Andamos inquietos, ansiosos, preocupados. E o Senhor não quer isso para nós. Ele quer dar paz para a nossa alma. Ele quer trazer alívio para o nosso coração. Então, descansa nessa palavra. Não ande ansioso. Eu sei que é difícil. Mas se você descansar nas palavras do Senhor, que são vida, o teu espírito vai repousar. E você vai dormir em paz. Desejo para você, nesta noite, um sono tranquilo. Um sono reparador. Que o Senhor possa renovar as suas forças para o dia de amanhã. O dia de hoje já está sinalizando. Eu quero deixar meu boa noite aqui. Uma breve oração. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos por esta noite. Abençoada, Senhor. Eu não sei o que meu irmão ou minha irmã passou no dia de hoje. E muitas das vezes, Senhor, vamos dormir com o coração inquieto. E muitas vezes nem dormimos de tanta preocupação. Eu te peço, ó Deus, nesta hora, que traga alívio e paz de espírito. Paz na alma do meu irmão e da minha irmã. Perdoa os nossos pecados durante o nosso dia. Nós podemos ter falhado diante de ti ou diante do nosso próximo. Perdoa as vezes que andamos inquietos ou preocupados com alguma coisa. Eu sei, meu Pai, que nós temos muitas coisas para resolver amanhã. Mas o de hoje já foi. Amanhã é um outro dia, um novo dia. E eu quero profetizar, Senhor, nesta noite. Que dormiremos. Dormiremos tranquilos. Sabemos que temos um Deus. Que enquanto nós dormimos, Ele proveu o pão de amanhã. Então, meu Deus, não deixe a gente andar ansioso por coisa alguma. Seja qual for o motivo em que esta pessoa está preocupada ou desesperada, Senhor. Traz descanso para a sua alma. Porque, meu Deus, é muito difícil quando não temos paz de espírito. Então, tranquilize o nosso coração. Nos consola, Espírito Santo. Eu não sei o que meu irmão e minha irmã possam ter passado no dia de hoje. Pode ter sido um dia difícil, um dia de afrontas, adversidades. Mas deixamos tudo isso em suas mãos, Senhor. A palavra diz. Vim de todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Vim de a mim. Eu vos aliviarei, Senhor. Então, nós vamos até Ti hoje, nesta noite. Como todos os momentos da nossa vida, precisamos recorrer sempre a Ti. Pois Tu és nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da nossa angústia. Então, traz paz, Senhor, para este lar, para esta família. Renova as nossas forças. Nos dá paz. Esqueça de todo entendimento, Senhor. Pois Tu és o príncipe da paz. Reina sobre a nossa casa. Reina sobre a nossa vida. E nos encoraja no dia de amanhã. Se assim o Senhor nos permitir mais um dia. Desde já agradeço a minha rica oportunidade. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas. Em nome de Jesus. Nos dá uma noite tranquila. Uma noite de paz. Para toda a nossa família, Senhor. É o pedido do meu coração nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecemos por Teu Filho Amado, Jesus Cristo. E por todas as palavras. A qual foram ministradas aqui. Que possam ser cravadas em nosso coração. Para que a gente não venha estar ansioso. Por coisa alguma. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Tua palavra diz. Que nós devemos lançar sobre Ti as nossas ansiedades. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Desde já eu te louvo o Teu nome. E por Teu sacrifício, Jesus, naquela cruz. Para que hoje eu pudesse estar aqui. Falando do Senhor. Mais uma vez nesta oportunidade. Te louvo por cada vida que se encontra aqui, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa cada um. Cada larga da família. E são dos nossos corações. E se há em nós algum caminho mau, meu Pai. Nos desvia dele. Em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome. Nos ajuda a andar nas veredas da justiça. Por amor do Teu nome. Agradecemos por esse dia. Ao qual o Senhor nos deu e permitiu vivermos mais uma vez. Que o Senhor possa ter de misericórdia em nós. Em nome de Jesus. Espírito Santo, fica conosco nesta noite. E nos dá o Teu consolo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E você concorda com essa oração? Amém. Deixe o seu amém aqui. Coloque o seu pedido de oração. E se Deus falou com você. Coloque aqui. Deus falou comigo. Através dessa palavra. Amém. Não esquece de deixar o like. Compartilhar. E mandar para um coração ansioso aí. Essa palavra. Amém. E você já não está mais ansioso. Porque já recebeu essa oração. Já entendeu que não é para andar ansioso. Então se Jesus falou. Nós temos que obedecer. Não ande ansioso. Amém. Eu sei que é difícil. Jesus nos dará a vitória. A graça dele nos basta. Amém. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.